Bom dia, carioca! Hoje é quinta-feira, 17 de outubro, e chegou a hora de ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui na cidade. Então vem comigo, porque está no ar o Cornews. Hoje o dia vai ser de tempo estável aqui na cidade. Segundo o Alarta Rio, a previsão para essa quinta-feira é de temperaturas em declínio, com máxima prevista de 32 graus e mínima de 18. Para você que quer saber como vai ficar o tempo no fim de semana, eu já adianto que tem previsão de chuva a partir da tarde de sexta-feira. Hoje é dia de clássico no Maraca, Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão, e para o jogo, a Prefeitura montou um esquema especial de trânsito na região, com interdições nas ruas e avenidas, a partir das 5 da tarde. Você pode conferir todos os detalhes no nosso site, o cor.rio. Não se esqueça que o transporte público é a melhor opção para quem vai ao jogo, assim você chega mais rápido e colabora com a mobilidade na cidade. Nessa manhã, fluxo intenso nas vias expressas da cidade. Na Avenida Brasil, para quem segue em direção ao centro, tranço com retenções de Bangu até Deodoro, em Irajá, Bom Sucesso e Manguinhos. No sentido Zona Oeste, lentidão de Irajá a Deodoro. Mesmo panorama na linha vermelha, que apresenta lentidão da Maré ao Caju no sentido centro. Se você vai trafegar por essas vias, atenção ao trânsito. Vamos saber mais agora sobre as outras regiões com o nosso giro pela cidade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Cor News vai ficando por aqui, mas a gente teve um encontro marcado nessa sexta-feira. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus familiares e amigos. E para não perder nenhum Cor News, ative o sininho e siga o nosso canal aqui no YouTube. Fique ligado também no arroba Operações Rio nas nossas redes sociais para saber de tudo o que acontece na cidade em tempo real. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.